Oi, pessoal! Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para mais um vídeo Na verdade, o primeiro Que eu vou fazer mais um de patins Nene, nene 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 É que eu não vou fazer 4 vasos Então Eu vou mostrar Um pouquinho para vocês Eu vou andar Porque senão Minha paixão fica muito ruim Se eu for Minha irmã Ela está com o número 2 Ela perdeu Ela tem Seu 3 Inscrito Você tá aqui bem Ai, você tá lá lá Só que você assistiu Um pouquinho Eu não vou Eu não vou dar um gostinho Eu tenho que dar mais Porque a gente vai rir Gente, eu já tenho que dar Vou mostrar para vocês Um pouco Quem Genesis Não vai virar O que você aparece Que é menos Não vai virar Vamos lá Seca a gentee Descardo Deve ser um pouquinho difícil. Mas gente, como eu fui aprender, não sei, eu vou mostrar o que eu vou assistir. Eu vou fazer o que eu vou assistir. Vamos lá, vamos lá. Não tem ninguém no segurado, você não estaria vendo. Ai. Eu também saio de levantar. Eu tenho os olhos muito ruins. E pronto. E hoje eu vou sair com o net. Eu vou sair com vocês. Um pouquinho. Você coloca no celular. É escuro. Por causa de um luxo. As pessoas querem ir lá. Meu Deus. Nossa torre. Rápido. O que? A torpeira é muito bonitinha. Parece que no meu ovejo. Sim, eles estão te escutando. Tem só um minutinho. Olha. Tchau. 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 Foi muito doido. Meu Deus. Eu gravo mais um pouquinho para vocês. Tá bom? Beijinhos. Bye bye. Tchau, tchau.